Hoje uma presença ilustre nesse programa, nosso Robert é o Jessé Pereira Faustino. Ele tem 23 anos e ele trabalha no aeroporto de Gru. Olha! Você é o cara que fica lá carimbando o passaporte? Exatamente, Emílio. Puta, a gente tem medo de vocês. Tenho medo. Com todo respeito, uma pessoa muito respeitosa ali, né? Sadíssimo. Não é? Você fica lá com o nifo nas cabininhas. Sim, na cabininha. Aquela puta fila. Sim. Vocês abrem só três, tem 70. É, tem bem devagar. Tem 70 cabininhas, só tem três funcionando. Aí você fica na fila, você vai lá, né? Com todo o respeito. Nossa, como eu gosto de passar rápido. Você gosta de fazer isso? Eu gosto, eu gosto. Você barrou já alguém ou não? Muitas, muitas pessoas já. Fomos famosos? Famosos não. É mais pessoas com menores idades, sem autorização. Entendi. Essas coisas assim. Mãe levando o filho, dando uma área, né? Tentando sair, sem autorização. É isso aí. Não, o cara tá cumprindo ordem, pô. Você não é das leis? Ordem e progresso? Ordem e progresso? É isso aí. Não tem moleza ali. Seja bem-vindo, meu querido Jesse. Obrigada. Qualquer problema que você tiver no aeroporto... Grave esse nome. Gessé Pereira Faustino. Vai ver o problema que você vai arrumar agora. Valeu, um abraço. Palavras de otimismo com o bebê gigante. Ué! Palavras de otimismo com o bebê gigante. Esse é o famoso 16 sonelais. Fala, dona Paulinha. Emílio, vamos ao meu quadro, que é um dos quadros de maior sucesso desse programa. Do mundo. É. Do mundo. Nossa. Foi a hashtag Pânico Pelo Mundo. A gente vai mostrar os ilegais, os legais. É a lista da Interpol. Então, o primeiro beijo vai pro Edu de Godói. Ele tá na Cataluña, em Barcelona. Ele vira há nove anos. O que é isso? É um bode? Aí, já não sei. Ele trabalha como assistente social e ele mata a saudade do Brasil ouvindo a gente. Então, Edu, um beijo enorme pra você. Que vida. Imagina a vida de cara. Fica com um bode e ouve o pânico. Olha o visual. Ah, maravilhoso. Vai, segue, bicho. Aí, segue. O segundo beijo é pro Vitor Mendes. Ele é natural de Petrópolis, Rio de Janeiro. Ele mora em Graz, na Áustria. Ele estuda engenharia industrial e economia lá. Ele não perde um programa. E ele falou que ele é estoico, assim como você. Sim. Mora na Áustria. E aí, ele falou que, assim como eu, ele mudou os hábitos dele. Perdeu 12 quilos. Tá gato. Vitor, um beijo enorme pra você. E o terceiro beijinho é pro Maurício Cedras. Ele é publicitário. Ele mora em Madri, há dois anos, na Espanha. Ele não é ilegal. Ele tem cidadania. Ele é baiano, de Salvador. E aí, como hoje é o Dia Internacional da Mulher, eu fiz uma homenagem pro Maurício. E a gente vai mostrar a foto da namorada dele. Eu não sei se é namorada ou esposa, mas é a Thalisa Malvese. Ela é blogueira e eles estão no Vaticano. Então, gente, quem quiser participar do meu quadro, hashtag Pânico Pelo Mundo, me marca lá. Arroba Paulinha Pânico. E você pode aparecer aqui no programa. Ah, é arroba Paulinha Pânico? É. Mudou. Mudou. Você tá mascarada, né? Você tá, vou te falar, viu, Paulinha. Combi, convida. Quem você convidou? Combi. Combi, convida. Vamos nessa, Emílio. Hoje teremos a presença de Sandra Corvelone e Marina Gansaroli. E a Gansarola? Lembra da Gansarola? Lembro. Ellen Gansarola. Ellen Gansarola. Vamos trazê-la aqui, Emílio. Era um grande clássico. Não, a gente tinha um personagem. É, eu lembro, vamos trazer a Leigh Gansarola aqui, tampouco ela não vem. Tá muito tempo. Vamos trazer, ela é maravilhosa. É, vamos fazer uma gente boa. Pulta, hoje vai ser aquele saco de ficar falando. Pulta, hoje é o Dia Internacional das Mulheres. Pulta, hoje não aguenta esse papinho. Como assim? Esse tema que está tão em voga. Então vamos falar sobre... E que vamos falar de quê? Direitos das mulheres. Machismo. Vamos falar sobre machismo. A Sandra, pra quem quiser localizar, ela está na novela O Outro Lado do Paraíso, com uma Lorena, a personagem dela, a filha, sofreu o abuso do padrasto. Então, infelizmente... Pensei que vocês iam trazer aquela mulher de novo lá. É uma... Qual? Qual? A que veio aqui. Como é que é o nome dela? Regina... Regina Navarro. Não, a outra. Beijo, Regina. Qual? A que veio aqui do pessoal. Manu? Manu. Pensei que vocês iam trazer a Manu hoje de novo. Manu, espetacular. Manu, hoje ela ia... Manu, maravilhosa. Manu. A Marília é uma das mulheres... Manu, presidente gata. Eu nunca vi. Ah, Manu. Eu ia querer que todo dia ela desse pronunciamento na TV, aqueles pronunciamentos. Ela é bem bonita. Ela é maravilhosa. Ela é muito bonita. E a Marina é uma das mulheres que mais entendem no país hoje dos direitos das mulheres. E a gente vai bater um papo sobre isso. O que você quer? Aumento? Ah, eu quero. Na verdade, eu descobri hoje que eu ganho menos. Você quer aumento, bolsa bonita, sapato de cinco pau. Eu descobri que eu ganho menos que os homens dessa emissora. Então, hoje é o meu protesto. Entendeu? Você descobriu isso? Você foi perguntando quem ganha. Quando você ganha? Você ganha mais do que eu, Paulinha. Só pra você ficar... Sabendo, tá? Você ganha mais que todo mundo aqui, ó. É verdade. Ganha mesmo. Você não sabe. Você ganha mais que as vezes. Muito mais. Aqui todo mundo ganha mal, filha. Aqui não é... Aqui é a primeira gestão, gata. Aqui é a rádio, filha. É quem trabalha mais. Você quer ganhar dinheiro, vai lá no Domingão do Faustão. Você sabe onde tá o dinheiro, filho. Não queira ficar rica aqui, não. Certo, Zucerman? Certíssimo. Eu concordo com tudo que você falou aqui. Mas a gente tem uma esperança. Dia das Mulheres. Hoje é o Dia das Mulheres. Temos Mulheres maravilhosas aqui. Dia das Mulheres é todo dia. Fala um oi pro meu senhor. Amanda Ramalho. Temos o senhor. Esse cara é gente fina demais, viu? Esse cara é um gênio da computação. Gênio. Vai trabalhar na Pixar. Ó. Entendeu? Vai trabalhar na Pixar. Sabe o que é isso? Vini 3 pra 1. É isso aí. É o homem que fez o Beto Chisalada. É o super herói do Beto Chisalada. Ele tá muito à frente. Ele tá à frente. Não deu pra gente dar continuidade. Não, nós vamos... Calma que retomaremos. Nós vamos fazer... Projeto. Vamos fazer com a Paris Filmes. Isso. Beto Chisalada. O documentário do Netflix. É isso aí. Por trás do Beto. São Brasileira Marshmallow. É isso aí. São Brasileira Marshmallow. É isso. Muito bem. Está começando o Pânico. Ontem nós tivemos uma ideia sensacional. e encerraremos o programa sempre com piriri e pororó. Não tem medo. O que é isso? É. Você completa, pô. Sempre que a gente encerrar um papo de hoje... O Carioca sabe. E piriri e pororó. É assim, ó. Então, gente. Está começando o Pânico para todo o Brasil. E piriri e pororó. As Mulheres Pãs. Ou no jovempã.com.br Jovem Pan. Vamos lá, ó Paulinha. Está ali, ó. Muito bem, meus queridos. Estamos de volta aqui na programação da Jovem Pan para todo o Brasil. Hoje, presenças ilustres neste programa. Aqui está ela. Um dos grandes destaques da novela O Outro Lado do Paraíso. A sua personagem Lorena vive o drama de ter sua filha abusada pelo padrasto. A nossa outra convidada é a advogada, cofundadora da Rede Feminista de Juristas. Ela é doutora. Cuidado com o que você falar. E você pode se enfrentar no tribunal com uma juíza muito brava. Membro da Associação Brasileira das Mulheres de Carreiras Jurídicas. Senhoras e senhores, hoje no programa Pânico, Sandra Corveloni e Marina Gansaroli. Paulinha, você poderia, evidentemente, nesse Dia das Mulheres, eu como bom machista que sou, não quero me meter nessa conversa. Então, na verdade, hoje é o Dia Internacional da Mulher. Temos aqui duas mulheres que eu acho que expressam essa mulher. Essa mulher, a Marina é uma das mulheres que eu acho que mais entendem dos direitos das mulheres atualmente. E a Sandra está fazendo um papel na novela que eu acho que, infelizmente, é a realidade de muitas mulheres nesse país. Mulheres que, enfim, tem ali algum familiar que abusam sexualmente. E, infelizmente, é uma realidade. Então, eu acho que ainda falta muito. Não sei se a gente tem muito a comemorar. Eu queria, depois, que a Marina falasse sobre isso. E é isso, Emílio. Vamos falar se os homens vão ficar somente restritos a abrir a lata de palmito. Que eu acho que é uma tendência, mas... É super importante, na verdade, né? Os homens participem desse debate porque eles fazem parte do problema. Eu não vou me meter. Eles têm que fazer parte da solução. Eu não vou me meter. Pode continuar, Paulinha. Ah, posso continuar, então? Sim. Sandra, então vamos começar. Queria que você falasse da sua peça. Então, a gente vai entrar em cartaz domingo no Teatro Eva Rez com o espetáculo infantil. O Peretinha do Sapato Falador. Peretinha? Eu dirigi. E é muito bacana, com música ao vivo e traz uma mensagem super legal para a criançada. Para a criança bem pequena, mas os velhinhos também gostam. Está convidado. Ó! Muito obrigado. Eu vi você no... Oi? Quem quer falar? Não. Eu vi você no... Eu vi no Fantástico, o julgamento, que tem o Barbinha. Eu não estou assistindo essa novela, mas eu vi lá o cara que é o Barbinha, né? Ele é muito mal, não é? É, meu marido... E você chora, você quer matar ele. É. Você vai em cima dele. Eu vi lá no Fantástico. Está fazendo sucesso essa novela, né? Muito, muito sucesso. Acho que a novela é do Valsir Carrasco, com direção artística do Mauro Mendonça Filho. Acho que ela lida com temas muito difíceis, né? Temas tabus que a gente tem dificuldade em discutir. E a novela é muito dinâmica. Então, ela já começou bem, assim, power, né? Com a protagonista apanhando do marido. E isso foi uma enxurrada de coisas e comentários. E aí, ela foi se aprofundando nesses temas. Então, está fazendo bastante sucesso, assim. Acho que as pessoas querem discutir, né? Querem um espaço para discutir. E eu não quero discutir nada. Vocês podem falar o que vocês quiserem. Né? Marina, infelizmente, essa é uma realidade de muitas mulheres? Tanto a agressão quanto a violência sexual? Essa é uma realidade. Na verdade, a novela é ótima, né? Porque traz esse debate para a esfera pública. E quando a gente fala de estupro no Brasil, quando a gente fala de violência sexual, infelizmente, a gente está falando de abuso de crianças e de adolescentes. Mais de 70%, cerca de 70%, um pouquinho mais, das violências sexuais cometidas no Brasil são contra menores de 17 anos. E são na família, né? São normalmente... Ou conhecidos. Normalmente, essa agressão é do círculo familiar, social, afetivo da vítima. Então, é um colega da família, conhecido tio, primo, avô... Gente boa, né? Gente boa. Gente fina. É, gente fina, lógico. Mas é que é exatamente isso, né? A gente acha, às vezes, que o pedófilo tem uma cara, né? Que ele vai ser um cara esquisitão, um cara vestido de preto, que não conversa com ninguém. Mas ele é o parça do futebol de quarta-feira, ele é o colega de trabalho, ele é aquele pai de família que frequenta a sua igreja, a sua igreja, o seu culto. Então, assim, ele não tem uma cara, né? E, assim, 70% são contra menores de 17, 50% dos estupros no Brasil são contra menores de 13 anos. Nossa! Então, a gente tá falando... Metade dos estupros no Brasil são contra menores de 13 anos. Então, é super importante falar sobre isso numa novela, porque, gente, vamos combinar, como você mesmo acabou de dizer, ninguém gosta de falar de pedofilia. É um assunto que causa nojo, asco, repulsa. Mas a verdade é que, antes de ser um crime, ela é uma doença. E a gente precisa falar da doença pra enfrentar o crime. Então, a novela traz um benefício nesse sentido, porque quando uma criança que tá sofrendo esse tipo de situação vê a novela, desperta ali um gatilho. E ela busca alguém pra conversar, ou mesmo uma mulher que sofreu essa violência e tá na vida adulta. Óbvio que na vida real tem algumas diferenças ali, tá? Só pra vocês terem uma noção, a vítima normalmente não participa do interrogatório do réu. Exatamente, porque é muito violento pra criança ouvir o cara falando... Pra preservar o menor, né? Exatamente, né? Porque são coisas que você ouve que são realmente horrorosas, né? A gente... Eu lembro de uma audiência que a gente sempre comenta de um avô que abusava da neta, e ele fala na audiência... Ah, ela ficava passeando na sala de shortinho. Esse cara abusava da neta dos 4 aos 8 anos. Ele fala isso na audiência, na cara do juiz, tá? Isso é uma audiência real. Não, ela ficava passeando na sala de shortinho e tava me provocando. Imagina pra uma mulher adulta, 20 anos depois da violência, que sofreu a vida inteira com isso, ouvir o próprio avô falando isso pra ela, né? Então a vítima não participa do interrogatório do réu. Mas esses números podem ser muito maiores, porque muita gente não fala... Muito maiores, porque muita gente nunca fala. Não se pronuncia, tem medo. Porque dá medo da falonha, dá nojo. Você acha que a culpa é sua? Não tem isso? Com certeza. A gente, na verdade, não tem ideia dos números totais de estupro no Brasil. Gente, porque a gente tem uma estimativa, né? A gente não faz a denúncia, né? Exatamente. Porque você faz a denúncia e a denúncia, o processo em si, é quase tão violento ou às vezes mais. Lembrar. Exatamente. Porque você lembra, aí todo mundo fica apontando o dedo, você fica tachada, estigmatizada. As pessoas falam, ah, mas o que você tava fazendo lá? Que roupa você tava usando? Onde você tava? Quando, na verdade, a grande maioria das violências acontece dentro de casa, né? Então não faz diferença que roupa você tava usando ou onde você tava. Hoje, o lugar mais perigoso pra mulher no Brasil, tanto pra você ser assassinada, quanto pra você sofrer uma violência sexual, quanto pra você apanhar, é dentro do lar, tá? Estatisticamente falando. Sandra, eu queria que você contasse, por exemplo, na novela teve uma cena que me chamou muito a atenção, que a tua personagem, a Lorena, né? Mãe da Laura, que tava ali nitidamente sofrendo, enfim, emocionalmente, com toda a violência que ela havia sofrido, mas a mulher ali do delegado, né? Não aceitava, não percebia, não queria imaginar que aquilo poderia ser real, né? Tem uma cena que ela fala assim... Um processo de negação. Um processo de negação. Esse monstro tá na sua cabeça, você que inventou isso. Que horror. Como você, como mulher, via aquilo? Acho que você recebeu também vários depoimentos de mulheres que passam por isso, queria que você contasse. Então, no começo da novela, quando eu comecei a construir a personagem, ela era muito fútil, voltada pro exterior. Uma mulher que não saía do salão de beleza, uma mulher que foocava da vida de todo mundo. Então, eu era muito hostilizada no Twitter, né? Mas eu não ficava procurando informações porque eu não queria começar a criticar a minha personagem. Eu defendo ela com unhas e dentes, porque é meu trabalho. Então, eu procurei construir essa mulher bem alienada mesmo. Ela achava que era um conto de fadas a vida dela e a casa dela. Tava tudo certo. Marido, gato, casa bonita, tudo certo. A filha meio esquisita, mas estudiosa, tudo ok. Estranha, sem vaidade, ok, ok. Não era uma mãe que não era carinhosa, nem que não fazia as coisas. Ela cozinhava, cuidava da casa, cuidava da filha, do marido e tal. Então, eu procurei não pensar nesse depois. E as pessoas me xingando pra caramba. Burra, cega, tal. Na verdade, você foi super fiel, né? As pessoas xingam, né? Na internet, gente, a pessoa pode falar qualquer coisa, né? Eu leio umas coisas que eu falo assim... Não é, a turma tá triste. Uma pessoa tem coragem. A turma tá triste. Você tem que entender que a turma tá triste. A turma tá triste, elas ficam xingando. É que as pessoas vão confundir também. Quem tá contente não xinga ninguém. Já percebeu? Quando você tá feliz... Felizão. Você tá felizão. Mas é que nesse caso, acho que ultrapassa uma barreira. Que assim, você tinha raiva da personagem dela. Que assim, como é cega, não tá vendo, né? O cara, tipo, era meio nítido, né? E aí, enfim, acho que a Marina também pode falar sobre isso. É uma negação. É uma negação que ela fez uma personagem assim. Porque o usual é esse, né? Não é uma questão a culpa. Olha só como é maluco, né? O cara é o criminoso, ele tá abusando. E a sociedade vai xingar qual personagem? A da mãe. Ou seja, a mulher continua sendo culpada. Se a vítima não culpada, quem que é a culpada é a mãe. Ninguém foca no agressor. É, xingavam ele também, né? A gente tem esse problema na sociedade. Não, imagina. Mas a coisa da mãe, eu tenho certeza que ela vem com o estigma do... Olha, a responsabilidade é sua. Então é você que não viu. Pelas palavras que você comentou. Cega. Você não enxerga. Né? Então assim, isso é muito comum. E é muito comum também a mulher tá nessa violência, né? Nesse controle, nesse conto de fadas. Mas eu também recebi depoimentos de mulheres que falavam assim, eu entendo perfeitamente e me identifico com isso, porque eu estou passando por isso. E é muito difícil você acreditar que aquele homem com quem você... com o qual você dividiu a sua vida, a sua cama, a sua mesa, os seus planos, os seus sonhos, seja capaz de cometer uma bestialidade dessa. Uma barbaridade. Não, nem acredita. Uma barbaridade. Uma barbaridade. Uma coisa que é barbaridade, só uma barbaridade. Mas o cara bate na mulher. Vai tirando toda. Bate de brincadeira. Deixa eu perguntar, vocês não têm medo do homem se embichar? Sim. O homem ultimamente está se embichando. Em que sentido? Se embichar. Se machar. O homem ficar mais afeminado, uma coisa assim. Não ser um macho alfa. E acaba deixando de ser atraente. Tem agora sabonete Dove para homem. Eu achei um absurdo isso aí. Creminho pós-barba. Dove for men. Pós-balma. Deixa eu falar. Olha, eu acho excelente. Porque já tem uma prateleira inteira de produto para a gente. Está faltando uma prateleira de produto para vocês. Pensa comigo. A consequência disso não pode ser uma cagada? Não. Ah, verdade. Porque aí depois vocês não vão também, né? É, porque tem aquele ditado, Emílio, só para complementar o que você está falando, que diz o seguinte. Às vezes você tem um parceiro ou uma parceira, né? Em que você luta a vida inteira para moldar aquela pessoa. E você consegue moldar. Quando você consegue, ela fica completamente desinteressante. Porque não é aquela pessoa que você conheceu. É de essência. É isso que você está querendo dizer. Mas aí vocês já estão despiando o assunto aí. Não, não, não. Puxando a brasinha. Não, não estou puxando. Estão botando em questionamento. A gente tem que ter todas as formas de existir. Então se você quer ser o macho alfa, masculo, da bravura, da força, da liderança, legal. Mas que essa masculinidade não seja essa mesma masculinidade torpe que ensina os homens a não demonstrarem os seus sentimentos. E aí eles vão encasulando tudo e batem na mulher. Porque esse é o cara macho alfa que bate na mulher. Não estou falando de bater. Esse cara aqui não... Presta atenção. Não, não, mas veja. Não exagere, não distorça a tese. Essas coisas estão ligadas. Você não falou nada de dar cotovelada, né, cara? Por isso que é difícil, é difícil, gente. Você abre o seu coração. Aí você abre o seu coração. Aí você fala o seguinte, olha, eu não sei o quê. Então, este cara bate. Eu não estou falando de bater. Esse crápula. Não, ninguém está falando isso. Este crápula. Esses papéis. Ninguém está falando de bater. Eles estão ligados. Eles estão ligados. Essa ideia de que o homem tem que ser machão está super. Não, não está ligado. Eu estou falando em outros termos. Eu estou falando em termos de, por exemplo, suba no telhado e vire a antena da TV porque não está pegando bem, querido marido. Você pega a escada. Você põe uma escada. Você sobe e ela fala, cuidado que está chovendo. Deixa comigo que eu resolvo esse problema. Você sobe com chuva. Um guerreiro. Você vira e fala assim. Homem faz tudo. E aí, querida? Melhorou. Melhorou? Está um cinema, amor. Obrigado. Isso é coisa de, não é? Um cavaleirismo. Não, não é cavaleiro. Isso é coisa de homem. Por exemplo, um sifão. Uma caixa da... Uma caixa da... O que faz você pensar que uma mulher não pode resolver um sifão entupido? Chama a porto. E que um homem não pode deixar de pagar a conta, por exemplo. Eu não estou dizendo isso. Eu estou dizendo... Não vai mulher. Não, então. Mas o que eu estou dizendo é o seguinte. Vocês são mulheres e sabem que vocês são superiores. Por uma série de fatores. Vocês... Vocês, mulheres... Na natureza. Vocês sabem. Para todas as finalidades, mas não. A gente não quer isso. A gente não quer ninguém sendo mais do que ninguém. Vocês sabem que vocês são. Por quê? Porque a mulher é mãe e a mulher tem o poder. Ela dá luz. Simuladeira. Porque ela dá luz e todo cara foi educado por uma mulher. A mulher chega, você respeita. Tanto é que eu tenho um projeto dos presídios. Só a mulher toma conta de presidiário. Colocar todas mulheres. As presidiárias mulheres não são visitadas por ninguém. Elas não recebem visitas, gente. Não, presídio é só mulher que toma conta dos homens lá. Porque aí eles vão respeitar a mulher. Porque eles respeitam. O que eu digo é que o homem está ficando acuado. Com medo. Ficando com medo das mulheres. Mas isso é bom. Não é bom, não. Isso é excelente. Não é bom, não. Isso é maravilhoso. Não fale isso. Sabe por quê? Porque a gente anda na rua. Não fale isso. E quando a gente só olha para trás e tem um cara, a gente aperta o passo. Doutora, não fale isso, doutora. É excelente isso, gente. É ótimo. Não fale isso, doutora. A gente vai desconstruir esses papéis. Chama o pessoal da Porto na sua casa. Sabe o Porto Casa? De homens mais sensíveis e de mulheres mais fortes. Doutora, sabe o Porto Casa? Já ligou para Porto Casa? Você tem seguro. Você liga para o cara, quebrou um negocinho. É mais que eu não sou do marido. Você dá uma ligadinha lá para desentupir o negócio. Nunca foi uma mulher. Só vai homem. Ou eu sou os anuários. Tem mulheres que fazem isso. As mulheres ainda estão apartadas de vários segmentos do mercado de trabalho. Elas não conseguem entrar. Não ganham o mesmo valor de salário. Não ganham as mesmas oportunidades. Então, quando a gente olha, por exemplo... Gente, a nossa população é 52% de mulheres. A gente não tem nem 10% de mulheres no Congresso Nacional representando a nossa voz. Porque você não vota em vocês. É, não, mas essa não é a questão. Se vocês são 52%, a gente tem que votar em vocês. Nós somos educados para ouvir os homens falando. Para entender que os homens que têm que representar as nossas vozes. Tudo bem. A gente não é educada para o espaço público. A gente é educada para ser mãe. Eu sei. A cultura é paternalista. Eu entendo isso. Eu estou falando no embichamento. Eu estou pegando agora nós como homens. Rapazes. 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 Mas por que você tem medo do embichamento? Porque eu sinto isso. Ele está começando. Eu sinto. Eu acho que há mais de 50%. Ele está com medo de ser aqueles caras que se descobrem. A sociedade. É, mas eles têm nome, né, gente? São homofobias. Eu sinto a sociedade tremendo. Ter medo de se embichar, a gente tem nome. São homofobias. Não, não, não. Não é não, querido. Não é homofobia, não, querido. É sim, biogó. É sim, biogó. É sim, biogó. Doutor, o bagulho é sério. Emílio, amor. É seríssimo. Mas eu acho que a gente está falando de coisas um pouco diferentes aqui, né? Do quê? Do embichamento? É, então. Não, é preciso defender alguns homens. Não, não, eu entendo o que você está falando. Eu acho que, assim, tem essa coisa que eu acho que está mudando, que é o cuidado que o homem tem com ele mesmo. São vários movimentos ao mesmo tempo, né? Eu acho que a mulher está no movimento de ocupar o lugar dela no mercado de trabalho, ocupar o lugar dela nas posições políticas. Com certeza. Ocupar o lugar dela em... Porque a mulher tem essa coisa, né? A mulher é mãe, a mulher tem uma relação diferente com a vida, né? A gente gera a vida. Então, acho que são vários movimentos ao mesmo tempo e a gente... São muitas informações por causa da internet, por causa de... Ampliou muito tudo. Só que eu acho que a gente ainda está um pouco confuso com tudo isso, né? Boa. As coisas estão, assim... Bah, todo mundo... Está faltando respeito. Está muito extremo, não está? Está faltando respeito de todos os lados. Não, respeito de todos os lados. Mas eu acho o seguinte, ó. Por exemplo, nós não podemos retroceder. A gente não pode dar um passo atrás. Porque as coisas demoram muito para mudar. Porque a nossa educação, tudo foi feito e tudo foi produzido, as ideias todas, pelos homens. Eles, né? Lá atrás, eles escreveram um monte de coisa e falaram, não, a mulher tem que ocupar esse lugar aqui. A história é contada por eles. A religião. A religião. Não tem nada mais machista do que religião, né? Exatamente. Então, agora sim. Religião é muito machista. Os filmes, né? O cinema americano, as histórias das grandes matemáticas que trabalharam na NASA, cientistas... Eu acho que as pessoas estão esquecendo, estão muito preocupadas com a história das outras. Estão esquecendo da própria história. Esse é o grande problema hoje da humanidade. Mas acho que as mulheres estão... Muitos se falam dos outros. Olha só. Muitos se falam dos outros, daquilo ou daquilo outro. E pouco... E a gente acaba esquecendo da gente. E a coisa mais importante para a gente é a gente. Cada um escreve a sua história. É, que a gente... Cada um escreve a sua história. Mas todos nós juntos escrevemos a história. É que, cara, infelizmente... Eu acho que a gente quer... Ainda hoje, no mercado de trabalho, os homens ainda ganham muito mais do que as mulheres. Exatamente. A marca de 30 por anos. Mas depois o monte de... O moleque é CEO e é rica aí. Peraí. Depende. O monte de mais tem. Depende aí, meu. Depende. Mas ainda é... Olha, ainda é a realidade. Eu vou dar um dado aqui. Não, depende. Tudo bem. Que levará 100 anos para acabar com essa disparidade entre homens e mulheres. de acordo com dados do Fórum Econômico Mundial. Isso porque a gente vive no Brasil. Porque em outros lugares do mundo... Não, não é o Brasil. Quem manda na Alemanha? Deixa eu falar para você. É uma mulher. Quem manda na Inglaterra? É uma mulher. Mas isso é numa porcentagem... Quem é artista mais bem paga? Quem é artista mais bem paga? Madonna. Uma mulher. Não sei. Agora me fale uma mulher que já fez mil gols. Quem está no comentário desse vídeo, doutor? É uma mulher? Não é? Olha, a Marta não está falando. Outra celebridade. Me fale uma que já fez mil gols. Uma mulher. Coloca a Marta lá para a amiga. Gisele Bitt. Gisele Bitt é a celebridade mais bem paga do mundo. É a Gisele Bitt. Gente, infelizmente... Uma mulher que fez mil gols. Só uma, por favor. Não ganha o que a Gisele Bitt ganha. Como modelo. Mas são poucos. E bom que vocês homens estão aqui para defender e falar pelas mulheres. Precisamos defender. Noite de março. Excelente. Arravaram. Então, mas você acha que vai chegar num tempo? Porque evidentemente a gente vê, você que é doutora sabe disso, que é um absurdo. Até pouco tempo atrás, a mulher não poderia ir numa delegacia sem a presença do marido. Mulher casada não podia ir na delegacia. O marido tinha que estar junto, né? O domicílio da esposa é o mesmo domicílio do marido. Quer dizer, é muito paternalista. Mas você não acha que vai chegar num momento que a disputa não vai ser por igualdade, vai ser por poder? Você, doutora. A disputa não é por igualdade, né? Você que é muito inteligente, muito brava. A disputa hoje não é por igualdade mais. A gente não está lutando por igualdade. A gente está lutando para ser respeitadas como mulheres e ser ouvidas como mulheres. Ninguém aqui quer ser igual aos homens. Infelizmente não é. Sabe por quê? As mulheres recebem 30% a menos do que os homens. A gente não ocupa o Congresso Nacional. Nós somos as campeãs de violência. Quando a gente fala de violência, a gente não está falando, por exemplo, violência doméstica. Não tem homem apanhando em casa. Só tem mulher. Por quê? Porque esse é o espaço das mulheres. O exercício da maternidade, do lar, do doméstico, do cuidado, do sensível, do afeto. Não é o espaço da força, do político, do sucesso, do poder. Esse nunca foi o espaço das mulheres. A gente não é educada para isso. A gente ganha uma boneca quando a gente tem cinco anos. A gente não ganha um carrinho, um microfone, uma arminha, entendeu? Não é isso. A gente fala para os meninos, vai lá, vai lá brincar de lutinha. Para as meninas não. A gente fala, ó, está aqui o fogãozinho, está aqui o aspirador de pó. A gente vira para a menina e fala, nossa, como você é linda. E para o menino, a gente vira e fala, aí, campeã, arrasou. As meninas acham que a melhor qualidade delas é ser bonita. Isso não sou eu que estou falando. Isso é verdade. Isso é a Girl Guiding, uma organização britânica que fala que o terço de meninas de seis a dez anos acha que a característica mais importante delas é ser bonita. Doutora, por exemplo, a gente vê agora... Não, é péssimo, cara. Isso é péssimo. Mas deixa eu falar para você. Isso é cultura pop. Não é cultura masculina. Não é o homem que está impondo isso para a sociedade também. Não, são homens e mulheres. Não é culpa dos homens. É de todo mundo. É uma coisa estrutural. Vocês usam maquiagem. Se você me permitir. Se você me permitir. Por exemplo, esse negócio que a gente vê do empoderamento agora dessas J-Lo. Não é J-Lo, essas mais modernas. Beyoncé. Beyoncé. A Nira. A Nira. A Nira. A Nira. Esse empoderamento é o quê? É a mulher se sexualizando e mostrando que ela é a gostosona e não sei o quê. É a atração sexual aquilo lá. É muito perigoso. Mas isso está mudando, Emílio. É muito perigoso. É muito perigoso. Então ela se empoderando da sexualidade, da autonomia sexual dela. Eu posso dar para ela se empoderando disso. Da autonomia sexual dela. Eu corro minhas regras. Está mudando, Emílio. Você vê comerciado. Que sejam todas assim. Hoje você vê comerciado cerveja que não tem uma gostosa. Não, não, não. Isso é maravilhoso. É melhor ver a Anitta rebolando lá e cantando do que ver uma mulher numa propaganda da escola mostrando a bunda e os caras olhando para ela e não tomando cerveja. O que você está falando que é politicamente incorreto. Inclusive, essa é uma propaganda que mudou muito ao longo dos anos. Não, senhora. É a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Ah, lógico que é. Não é. Como é que você acha que o nego normal vê? Você acha que todo mundo é inteligente igual a doutora que estudou? A galera. A galera normal. Eu entendo as mulheres. A molecada. Como é que você acha que eles veem isso? Mas assim... Eles não têm esse discernimento. Mas olha, junto com a Anitta, junto com a Dona, junto com a Madonna, junto com a Lady Gaga, junto com... Vem também... Sempre existiu Madonna. Madonna está aí há 30 anos. Mas sabe o que elas estão falando? Vem também Jojo Toddynho. Vem também a... Emice Leona. Emice Leona. Acho que elas estão colocando de uma forma que a gente não está tendo sensibilidade. Os rapazes da meta. E Bolsonaro está aí também. Você e o Lago. Não tendo nenhuma sensibilidade. A mulher, ela só quer o livre arbítrio dela. Se ela quiser ser gostosa, se ela quiser dar, se ela quiser fazer... Ela quer ter esse direito e possibilidade e não ter uma imposição para ser isso. Correto? Essa é a linha de raciocínio dela. Você quer ser bela arrecatada do lar? Você pode ser. Você não quer ser bela arrecatada do lar? Tudo bem também. Não imponha o que eu vou ser. Você pode ser o que você quiser. Você quer ser anira, rebolar a bunda no chão? Se joga. Quer ficar em casa, ser mãe, cuidar dos filhos? Também. A questão é a possibilidade de escolher. A autonomia dizer, eu vou fazer o que eu quiser. Não que a sociedade está escolhendo para mim. Que determinou. Para a grande maioria das meninas, da periferia, das meninas negras. A única alternativa é casar. Você está muito pisolista. Pessoal, pessoal. Pessoal, pessoal. Mas tem um outro lado também. Tem um outro lado. Você é da Manu? Manu, presidente gata? Manu, presidente gata. Eu apoio. Eu apoio Manu, presidente gata. Mas vocês têm que colocar também um outro lado. Tem homens que sofrem muito com as mulheres. Que apanham demais. Que vão presos daí. Que sofrem assédio moral em casa. Também tem esse lado. E mostra essa estatística. Claro. Se tiver 2%. E mostra esse boletim de goleiro. Mas existe caramba. E mostra essa pesquisa. Não existe gasto. A comparação não pode ser por estatística. Não pode ser só por menos ou mais. Então é pelo quê? Não, não só por isso. Se tem 2% de pessoas sofrendo, a gente tem que olhar os dois lados. E não polarizar o discurso. Entre 2% e uma mulher é estuprada a cada 11 minutos e apoio a cada 30 segundos? Até aí. Eu não estou discutindo estupro. Espera aí, calma. Você não vai ficar um papo raro. Um monte de homem que eu vejo é vítima do golpe da barriga também. Tem homem. Tem homem. Tem homem. Tem homem. Tem de tarioca. Deixa eu falar. Eu não concordo. Ela vai cuidar do filho sozinha, né? Tem que pedir permissão mesmo. Tem isso aí. Tem isso aí. Eu vou fazer um pequeno break agora que ele resolve isso. Não, ele falou do golpe da barriga. Ah, tem também. O Emílio falou aqui outro dia muito bem. Você viu com a mulher, Emílio, como é que é, presa por quê? Pensão alimentícia também. Eu nunca vi uma mulher presa por... Eu não vi uma mulher fazer mil gols. Você não vai mudar. Eu nunca vi uma mulher fazer mil gols. Quando a mulher fazer mil gols... Igual o Edson. Coloca a Marta lá. Edson. Coloca a Marta lá para ver se ela não faz mil gols. Edson fez. Marta não fez mil gols. Ah, para. Muito bem, meus queridos. Hoje presenças encantadoras. A doutora Marina, que está muito inteligente, muito eloquente. Fala muito bem. Especialista. Mestre em Sociologia Jurídica pela Faculdade de Direito. Um dia você pode sentar ali no Banco dos Réus e ela te dá um esculacho. E aí você vai abaixar a cabeça. Vem que tem. Vem que tem. Tem coisa pior do que uma juíza. Ela coloca você no seu lugar. Te humilha. Família? Humilha. Igual mãe. Você é um lixo. Ali fica no canto. Fica ali, ó. Você já passou por isso? Lógico. Não. E ela te olha assim. Quantas vezes. Ela olha assim. Aquela mesinha mais alta, né? Por favor, somente quando eu perguntar. Obrigado. É isso aí. Pode se retirar. É. Você sabe o que eu estou falando. Vocês mulheres sabem muito bem. Mulheres no comando. Eu vou fazer um break. Hoje, duas mulheres maravilhosas. A Marina Ganzaroli está aqui com a gente. E a Sandra Corvellone. Lembrando que o espetáculo da Sandra é o Peretinha do Sapato Falador Teatro Eva Hertz aqui na Vinda Paulista. É aqui no Conjunto Nacional, né? Isso mesmo. Tem metrô pertinho. Dia 11 de março, que é daqui dois dias. Domingo. Domingo, às 15 horas. E vai até o dia 29. Compre o seu ingresso no ingresso.com. E a Marina, o face dela é Rede Feminista de Jurista. Aí, meu amigo. Aí complicou. Muito bem, meus amores. Estamos de volta para todo o Brasil. Hoje, mulheres maravilhosas aqui no programa. Mulheres inteligentes, mulheres lindas. A nossa convidada de hoje, as nossas convidadas, a Sandra Corvellone, que é esse grande destaque da novela O Outro Lado do Paraíso. E a Marina Gansaroli, que é advogada e cofundadora da Rede Feminista de Juristas. Eu quero divulgar aqui o espetáculo que a Sandra vai levar aqui no Teatro Eva Hertz, aqui na Vinda Paulista, no Conjunto Nacional. Aquele teatro que tem aqui na Paulista. É o Peretinha do Sapato Falador. Estreia dia 11, domingo, às 15 horas. E o espetáculo prossegue até 24. Você compra o seu ingresso em ingresso.com. E para você que quiser ir lá na Rede Feminista de Jurista, é o Facebook, né? Facebook.com.br.redefeministadejurista. Minha querida Paulinha, você que está se achando a tal. É, que agora sou uma senhora. Você, Marina Mântega, não falou nada também. É, eu quero que você me responda que mulher fez mil gols. Coloca a Marta lá pra você ver se ela não faz. Enfim, vamos voltar aqui o assunto. Eu queria saber, Marina, por exemplo, se você não acha que tem um pouco de um radicalismo, essa coisa que, ah, então a mulher tá grávida, não pode fazer um enxovolzinho rosa ou azul, porque aí a criança tem que crescer e ela decidir o gênero dela, enfim. Por exemplo, assim, se ok, se a mãe quer fazer um enxovolzinho rosa pra uma menina, qual o problema? Ou azul? Você não acha que, por exemplo, hoje quando se fala em feminismo, assusta um pouco os homens, porque aí fica essa coisa polarizada e aí começa essa discussão meio rasa, sabe? Tipo assim, que nem o Daniel tava falando. Ah, mas tem homem que também apanha, assim, tem um encontro, um milhão de mulheres apanham, né? Se você não acha que existe um pouco desse radicalismo. Então, eu acho que tem, eu acho que é péssimo, porque eu acho que cada pessoa faz o que quiser, né? Então você quer fazer o enxovolto do rosa, amiga, se joga, né? É sua família, é sua escolha, né? Acho que a luta do movimento feminista é pra isso, é pra você escolher o que você quiser fazer, né? Então se você quer ser bela recatada do lar, se joga. Se você quer ralar a bunda no chão, também se joga. Mas a gente também tem que entender de onde que vem essa voz que tá tão reprimida, oprimida e silenciada há tanto tempo que vem com essa raiva, né? Quando a gente tá falando de algo que é um problema cultural, que é um problema estrutural, né? O machismo, assim como o racismo e a homofobia, eles são estruturais e estruturantes. Então pra gente transformar, pra gente mudar essas estatísticas de violência, a violência é a pontinha do iceberg, né, gente? Embaixo dessa superfície tá a publicidade, a mídia, né? Esses estereótipos de gênero, né? Essa objetificação do corpo da mulher, tratar o corpo da mulher como um pedaço de carne. Então assim, tudo isso da cultura tá debaixo da superfície. Como que se transforma a cultura? Cultura é difícil de transformar. Cultura é devagarzinho, é com educação, é lento, é paulatino. Só que com carinho, exato. Só que ao mesmo tempo, tem alguns momentos que não dá pra ter carinho, que tem que ser ruptura. Porque só nesses momentos de ruptura, que você consegue avançar um pouquinho. A violência gera violência. Não, ninguém tá falando em violência. Claro, ruptura. Uma ruptura, uma ruptura cultural. Então, por exemplo, as mulheres negras hoje estão muito reivindicando esse momento, esse lugar. Eu não tenho esse lugar de fala, obviamente, porque eu nunca vivi o racismo, nunca vou viver, tenho o privilégio de ser branca. Mas quando uma mulher negra vem falar sobre o empoderamento dela, do cabelo dela, da cor da pele dela, porque ela teve que aprender a gostar do seu nariz, do seu corpo, do seu rosto, eu tenho que escutar, porque eu não tô na posição de dizer qual é a dor dela. Eu nunca passei por isso. Então, os homens têm que abrir um pouquinho o coração. Sei que é difícil. Sei que todo mundo foi educado ao longo... Por que que esse negócio... Por que que você acredita isso ao homem? As pessoas. Não, também as mulheres. As pessoas. Todo mundo. As mulheres reproduzem o machismo pra caramba também. Eu acho que é o lugar que a gente se encontra. Não, você é... Não, peraí. Por exemplo, a gente tem a Alexandra Lurras, ex-consulisa da França, que faz um trabalho belíssimo no Brasil, que é uma mulher negra. Ela fez um aplicativo que, se não me engano, eu não chamar... Protagonize-se... O mundo é racista por culpa do homem, pô. Não, posso terminar. Ela fala que foi... Não, mas quando ela fala homem, não é homem. Homem, gênero do homem. Ah, agora não é. Agora não é. Nesse caso... Peraí. Não, nesse caso não. Não seja pouco, né, Bia? As pessoas acham, por exemplo, assim, que você não tem um negro bilingue, que você não tem uma negra com formação pra ocupar um cargo. Então, ela desenvolveu esse aplicativo pra afrodescendentes. Então, é o que a Marina tava falando. Acho que é uma realidade que quem passa sabe o quanto é sofrido. Eu nunca passei, mas, por exemplo, de você disputar uma vaga com um homem e perder aquela vaga por você ser mulher. Por exemplo, é de você ter... Eu acho que você perde... Será que você tá fazendo um discurso que você tá falando a mesma coisa? É porque ficou... A mesma coisa. Tá falando a mesma coisa, que todo mundo fala. Não, Marina, mas é que ficou sobrecarregado, acho que, pra mulher. Eu me sinto sobrecarregada. Por quê? Porque você tem que ser dona de casa, você tem que cuidar dos filhos, tem que cuidar do marido, ainda tá bonita, magra, com a unha feita... Quer dizer, hoje a mulher, ela tá sobrecarregada. Não, mas você tem que tá bonita e magra porque você quer se sentir mais bonita e magra, não pelo homem. Eu quero estar sempre bonita e magra pra mim. A gente não pode negar que a gente vive numa sociedade onde o homem é muito mais privilegiado que a mulher, não é? Então, infelizmente, a gente ainda é uma minoria, tem uma desigualdade... Mas para com o negócio de minoria, gente. Olha só o mundo das minorias. Daqui a pouco nós vamos criar um planeta de anões. Mas, infelizmente, é a realidade, Cari. O que é tão... Mas que realidade é um monte de coisa é realidade. Fome é realidade, vamos lá. Fome é realidade. Na África tem fome, tem guerra civil. O mundo tá cheio de conflito. O mundo está cheio de conflito. Eu, por exemplo, não vou dizer a justidade que eu ajudo e que eu respeito muito, que se chama Médicos Sem Fronteiras. Você acabou de dizer que não ajuda. Não vou dizer que é o assunto. Não importa, não importa, ô, histérica. Olha só. Ai, olha que eu sou mais machista. Mas, enfim, eu apoio o Médicos Sem Fronteiras, sabe por quê? Porque ali é o flagelo humano. Você não vai dizer isso, né? É o momento mais difícil da sociedade. Onde tem fome, onde não tem capital. Porque onde tem capital, tem riqueza. Tá certo? Tem emprego, tem trabalho. As pessoas ganham o seu dinheiro e vão viver a sua vida. Lá não tem nada. Ali não tem nada. Então, eu acho que as pessoas poderiam focar mais ali do que em discussões de cor de brinquedo. Só tem flagelo. Exatamente. Olha, você desculpa. Eu acho que a gente pode focar nisso e focar nas outras coisas também. Não, aí não tem foco. Não dá pra focar em tudo. Não, não. A gente pode ajudar a instituição e pode ser... Vou dar um exemplo. Cadê as esquerdas? Coerente, moderna. O mundo mudou. Cadê as esquerdas, os movimentos sociais desse país que não estão lá em Pacaraima? Lá em Venezuela. Os irmãos venezuelanos. Cadê a turma do Sem Terra? Cadê o seu Guilherme Boulos lá? Que não tá lá na Venezuela. Em Pacaraima, em Roraima. Estão fazendo papel ridículo. Canhotinhas. Estou com vergonha. Estou com vergonha. Estou com vergonha. Não tem nada a ver mesmo. Vocês estão indo pra outros assuntos. Não tem nada a ver, gente. Você pode ajudar uma instituição. Você pode ser líder dentro de uma instituição. Você pode criar uma instituição. Mas isso não impede que você acompanhe as mudanças do mundo hoje. O mundo tem muito mais gente. Tem muito mais nichos, grupos que querem ser ouvidos. Então, assim, os anões querem ser ouvidos. As mulheres negras querem ser ouvidas. Sim, mas tá sendo ouvido. Mas tá tudo sendo ouvido. Será? Porque a gente tá... Claro que tá. Você tá na rádio falando sobre isso. Ai, desculpa. Mas que bom. Uma mulher negra aqui hoje. Você tá na Globo, na Manchete, na RedeTV. Eu estou aqui porque eu vim divulgar o meu trabalho. E porque o meu trabalho ganhou espaço. Porque eu tenho 30 anos de carreira. Não, não, não. Então, por isso que eu tô aqui. Você pode falar o que você quiser. Porque você vive num país livre. Cari, mas que a gente tá falando. Por que mais ou menos? Mas ó, Cari. É livre. Mais ou menos. A gente tem discordâncias aqui, certo? Certo. Graças a Deus. Sim, sim. E a gente tem liberdade pra falar. Eu respeito você e você me respeita. Ótimo. Então, a gente tem discordância, mas a gente discute, né? A gente pode discutir os assuntos. E assim, eu acho que a gente tem que entender também que o mundo mudou. E assim, todas as pessoas estão querendo achar um espaço. E as pessoas têm que ser ouvidas. Agora, assim, nós não somos obrigados a ouvir todo mundo. Mas como a Marina falou, se eu ouço as palavras de uma mulher negra, eu escuto e respeito. Por quê? Eu nunca vou saber qual é a dor dela. Qual é a dor dela. Assim como os homens não sabem qual é a dor das mulheres e nunca saberão. É um privilégio masculino e as dores do homem. E as dores do homem? E as dores do homem? Homem não tem dor. Você já teve? Claro que tem. Homem só faz violência. Claro que tem. Tem que ouvir também isso que ela tá falando. Oprende chora. Não ouvi nenhuma agora. O homem não tem dor. O homem não chora. Você não acha que, calma, dentro da discussão que vocês estão falando, pra entender qual é a dor do que vocês estão sentindo? A dor de um homem. A dor. Emílio, não pode ser dor. Tem que ser um feminino. Dor. Dor, qual que é a nossa dor? Porque pra gente querer se ajudar, a gente também tem que pensar no outro. É o que vocês estão falando. Mas, gente, é muito violento com os homens também essa masculinidade torpe. Quando você vira pro menino e fala que ele não pode chorar, seja macho, seja homem. Você é o melhor do futebol. O que você acha que acontece com aquele menino que quer dançar balé? Reprimido. Que quer ser afeminado. Que quer desmunhecar. Esse menino sofre bullying. Esse menino se suicida. É isso que acontece. Tem uma violência pros homens também. Essa masculinidade torpe. É também. É bullying com nós, homens. É bullying com vocês. É bullying com nós, homens. Eles conseguem ter fechouro. Que carinha é essa? Jesus. Eu não aguento mais a mulher falar. Vocês são isso. Vocês não podem mais aquilo. Você é bullying com a gente. É bom pra vocês saberem o que é. Não podemos permitir bullying com a gente. É difícil falar no nosso papel, né? Isso é bullying. Isso não é bullying, não. É uma reeducação. Mulher é controladora, manipuladora. Só que elas fazem diferente. Faz amiga. É que nem aconteceu. É que nem aconteceu. As amigas no banheiro. É que nem aconteceu com o nosso amigo, o Barack Obama. Baraca. Barack ficou lá oito anos. O cara. O cara. The legend. O presidente foi lá, se reelegeu. Terminou o mandato dele. O que a mulher dele falou? Pra ele. Quando acabou. Acabou o mandato. O que ela falou pra ele? Vai fazer o que agora, Bem? Qual é teu plano aí pra salvar? Qual é teu plano, querido? Você tava lá. Isso não é bullying? Você viu isso? A candidata é a Michelle. Ela vai gravar. Tá no UOL. Essa responsável. Tá no UOL. Tá no UOL. Tá no UOL. Tá no UOL. Capa da UOL. A Obama sofre pressão da mulher. A Obama sofre pressão da mulher. Isso não é bullying. Isso não é. Isso não é bullying. Para que o Obama... Imagina nós. O que vocês estão fazendo é... Vocês sabem a origem do Dia das Mulheres? Peraí, deixa eu terminar aqui o nosso papo. Vamos encerrar. Não, não vou encerrar, não. Vamos no Clube das Mulheres. Eu não vou encerrar, porque nós temos aqui pessoas maravilhosas. Eu gosto muito quando tem a presença feminina. E eu gostaria de encerrar esse bloco, se vocês me permitirem, com uma frase. Do Alexandre Frota. Aí, demais. Várias com força. Vem sabendo essa frase. Não, eu não vou. É melhor eu tocar a música. Daqui a pouquinho. Daqui a pouquinho. Muito bom, gente. Eu vou encerrar o programa com a frase de Alexandre Frota. Vou procurar uma boa. Bianca. Muito bem. Presença ilustre hoje aqui. Marina Gansaroli. A Sandra Corvellone estão aqui batendo papo com a gente. A Sandra, que é essa grande atriz da novela O Outro Lado do Paraíso. E a Marina, advogada, cofundadora da Rede Feminista de Juristas. Para você conhecer mais o trabalho da Marina, você entra no Facebook. facebook.com.br Rede Feminista de Jurista. Ela, a nossa querida Sandra, está levando o espetáculo Operetinha do Sapato Falador, um espetáculo infantil, aqui no Teatro Eva Hertz, na Vinda Paulista 2073. Compre seu ingresso no ingressos.com. Vai do dia 11, é domingo, às 3 da tarde, até o dia 29. Leva a molecada para assistir o espetáculo e a gente volta daqui a pouquinho com esse papo bacana aqui no Pânico na Jovem Pan. É isso, Paulinha? É isso aí. Você quer mais alguma coisa? Está tudo bem? Depois eu queria que a gente falasse sobre a origem do Dia da Mulher, porque acho que é importante para entender... Eu gostaria que você falasse para mim que mulher fez mil gols. Daqui a pouquinho, depois do break, a gente volta. Muito bem, meus amores, estamos de volta aqui na programação da Jovem Pan para todo o Brasil. Hoje, presenças encantadoras. Temos aqui uma das maiores atrizes desse país. Ela está em destaque na novela O Outro Lado do Paraíso, que é a Sandra. Novela Sucesso. Que é a Sandra e a Marina Gansaroli. A Marina é advogada e cofundadora da Rede Feminista de Juristas. Ela entende todo esse papo aí do... Esse papo que a gente está tendo. Das mulheres, do Dia das Mulheres, das reivindicações. E temos agora a presença deste ser humano um pouco inferior. Que não sente dor. Que não sente dor. Que é Maurício Meirelles. Tudo bem? Feliz dia das mulheres aí a todo mundo aí. Inclusive a gente. Que somos uma mulher por dentro. Eu tenho um lado feminino. Eu tenho um lado feminino muito aflorado. Temos a vida graças a ela. Eu tenho uma teoria, Emílio, que eu acho que empoderamento feminino, isso é coisa de gente solteira. Depois que você casa, a mulher que manda. Exatamente. E acabou. Quem fala, o móvel é aqui, você vai assim, você vai assado, é a mulher. Então parabéns a todas vocês que dominam a nossa vida. Eu acho mulher fantástica. Mulher tem uma capacidade de articulação. Elas são realmente seres superiores. Eu concordo. Eu concordo. Tem uma capacidade de se articular, de ganhar uma discussão. Ganham todas. Eu acho que as sinapses das mulheres trabalham muito melhor do que a do homem. Justamente por isso. Agora, eu não sei se isso vem da própria genética, que a mulher é muito mais, o homem, você pode ver, o homem, se tem uma discussão, ele já começa a gritar e tal. A mulher não. Ela articula, ela consegue verbalmente, ela consegue resolver uma situação, como ninguém. Concordam ou não? Eu falei uma puta bobagem, doutora. Você que sabe. Tá olhando com essa cara. Hein, doutora? Ele tá querendo fuzilar nós. Não, não. Na verdade, assim, não sei se são as sinapses. Eu diria que não. Novamente, né? As mulheres são educadas pra falar mais baixo. Elas são educadas pra não se interromper. Elas são educadas pra não se manifestar em público do nada. A gente é educada pra isso. A gente aprendeu a sentar com a perna fechada. A pedir licença pra dar opinião. Já percebeu na reunião de trabalho? A mulher vai dar opinião, ela começa assim, gente, eu tenho uma ideia, posso fazer uma observação? Gente, licença, eu queria fazer uma... Talvez não seria interessante. É, um negócio... Mas é verdade. Não é verdade? Não é verdade? Então, assim, eu acho que é uma coisa... Vai além. É uma coisa cultural. É uma questão... É maior, tipo... Até a hora que caso. Então, mas doutora, vê de bem. Não sei se é biológico, hein? Na hora que você mora de bem. Doutora, vê de bem. Vê de bem a situação. No ambiente social. No ambiente social. No ambiente social. Olha, eu sou casado, infelizmente, com a sueca, muito nórdica. Maravilhoso. Muito nórdica. Muito nórdica. Anda pelada. E certa feita, e certa feita, estava eu, estava eu, na Suécia, e fui pegar um trem, um metrô, um veículo, um veículo para ir de um local ao outro. Estava eu sentado com minha senhora. E o lugar começou a ficar cheio, e tinha uma senhora. Certo. Uma senhora. É. Mas na minha frente, no coisa, eu sentadinho. Imediatamente, eu, na minha ingenuidade masculina, me levantei e fiz o gesto. Por favor. A mulher fez uma cara e começou a falar. Eu não entendo um cacete de sueco. A minha mulher falou assim, senta. Eu sentei. Eu sentei. Mas você foi educado, você estava certo. Eu falei, o que a mulher falou? Ela falou que ela não precisa que homem se levante para ela sentar. Ai, desculpa. Eu fiquei com uma cara de nada. Com uma carinha de bosta. Com uma carinha de trouxa. E eu jamais esqueci, hashtag chateado. Está chateado até hoje. Isso feriu o seu sentimento. Ai, coitadinho. Isso feriu o seu sentimento. Coitado, Emílio. Eu não agradeço que você se levante. Olha, pode ser que essa sueca tenha ficado tão bem chateada por você ter levantado. Mas muitas outras iam gostar e agradecer. Ela entendeu que era para você. Ela não é educada. Você foi educada. Nunca mais me levantei para alugar mulher. Você não pode, Emílio, avaliar todas as mulheres por essa sueca. Você não sabe o que me magoou isso. Você como cara. Você não tem ideia do que isso causou. Cavaleirismo. Gente, como vocês são neném. Agora o Emílio. Neném não. Neném. Você sabe o que é isso? Tomar um. Dói. Dói, Emílio. Dói, senão. Para quem acha que nós somos espécies que não sentem dor, dói. Foi uma rejeição de fatiado internacional. O cavaleirismo, ele está em voga. Vocês acham importante. Mas, por exemplo, rachar uma conta, abrir a porta do carro, tudo isso vocês acham bacana? Não, não pode. Não pode? Não. Gente, depende da situação financeira e da situação do carro. Se a porta do carro está emperrada, só abre por dentro. Gente, ninguém aqui quer colocar a regra na vida dos outros. A ideia não é essa. A ideia aqui é dar voz a quem está tentando falar há muito tempo e não é ouvida. A dar voz a essas mulheres que sofreram abuso na infância, como a da novela, e nunca falaram. Então sabe por quê? Se elas falarem, vão falar assim, você pediu. Por que você não falou antes? Ah, mas então você está mentindo. Ah, será que foi isso mesmo? Imagina, ele é um cara de família. A gente está falando de algo que é muito mais sério. Eu sei que é um tom de brincadeira. Mas assim, essa diferença entre a forma como homens e mulheres são educadas e educados, essa ideia de que a gente tem que ser alguma coisa, tanto homem quanto mulher, e não ser o que a gente quiser, seja de um lado ou do outro, seja rosa ou seja azul, seja nenhuma cor, é exatamente a ideia cultural, machista, patriarcal, que coloca lá na frente os índices de violência. Assim, não tenho como dizer o quanto essas coisas estão ligadas, porque esses papéis de gênero estão fechados. Mas isso é o ser humano. São esses papéis que fazem com que a mulher só... Não é só o papel de gênero, o ser humano é violento por si só. Então, mas por que que as pessoas, as mulheres apanham em casa? Não. Tem um motivo. Meu amor. Esse crime é um crime específico. Ele acontece só com as mulheres, porque elas são mulheres. E nós temos que lutar. Eu acho que nós temos que lutar. Então você está dizendo que a lei Maria da Penha não precisa existir. Não, mas a lei do feminicídio não precisa existir. É um problema específico, tem que ser tratado de forma específica. Tem que ser tratado. É um princípio máximo do direito. Nós tratamos os desiguais de forma desigual. Só assim a gente consegue alcançar o mesmo patamar. É disso que a gente está falando, cara. Mas deixa eu perguntar uma coisa para você, doutora. Você acha que se o mundo fosse governado ou se as leis fossem um matriarcado, não existiria a violência? Olha, posso te dizer algo que eu não acho e sim que eu estou tirando do mundo da razão. Uma estatística, ciência, pesquisa. A gente briga por espaço. Tem um estudo econômico do Banco Internacional de Desenvolvimento Econômico, o BID, que mostra que quanto mais mulheres no Congresso Nacional de um país, maior o índice de desenvolvimento humano daquele país. Então elejam. Elejam. Vamos eleger. É proibido. Tem cota para a mulher? Não, não. Mas eu digo... Não, não, não. Tem 30% de mulheres. Mas não tem cota hoje para a mulher. É pessoa. Por que precisa ter cota para a mulher? Porque a gente não entra lá sem cota, gente. É difícil de entender. As mulheres também são educadas numa cultura machista, então elas não vão votar em mulher. A gente não aprendeu a votar em mulher, a gente aprendeu a votar em homem. Não é tão simples assim, vota em mulher. Se o problema fosse esse, a gente resolveu. Doutora, você acaba estimulando o preconceito. Você é muito boa na discussão. Você é muito rápida no gatilho. É que você distorceu mais uma vez. Eu digo em relação... Não. É distorceu. Não, porque eu falei, eu perguntei para ela. Peraí, cala sua mão. Calma aí a aeromoça da Delta. Deixa eu falar a aeromoça. Da Delta. Daquela espanhola lá. Ibéria. Gente, vocês estão perdendo a discussão. Peraí. Vai, tique na arpaça. Mas eu não estou preocupado em ganhar ou perder. Não estou perdendo. Isso aqui tem competição. É, isso aí, carioca. E vou terminar com uma frase bonita hoje. Um debate que não é igual de alguns lugares que só falam um lado. Aqui tem a volta. Eu perguntei para ela o seguinte. Democrático. O seguinte. Se o mundo fosse governado por mulheres, a violência não existiria. Porque a violência, ela foi colocada aqui como sendo exclusivamente de homem. Correto? A doméstica, sim. A doméstica, sim. Então eu perguntei para você. Se o mundo fosse governado por mulheres, não existiria mais violência? Interrogação. E ela respondeu com dados. Ela respondeu que lugares onde tem congressistas, o país é mais... Humano. Não. Desenvolvido. Mais desenvolvido. Eu perguntei se não haveria violência. Eu posso te garantir que se os países governados por mulheres e legislados com congressistas mais... Com leis produzidas por mulheres, com certeza, se o índice de desenvolvimento aumenta, é porque o índice de violência diminui. O índice de desenvolvimento humano, vou te explicar, ele tem índice de violência, ele tem índice de educação, ele tem índice econômico, de empoderamento econômico. Então, se num país, como eu disse, é um dado do Banco Internacional de Desenvolvimento, né? Se um país é governado por mulheres, se ele tem congressistas, mulheres é governado por mulheres, tem cota, tá? Esse país, esses países da pesquisa, todos eles têm cota, tá? Só assim que as mulheres conseguem alcançar 30, 40, 50% do congresso. Sem cota, não conseguem. Porque você não consegue nem se unir entre vocês, seria tipo isso? Exato, a gente não consegue, porque a gente não é educada para se unir. A gente é educada para competir, a gente é educada para achar defeito uma na outra, a gente é educada para ter inveja uma na outra. A gente é, a gente aprende isso. Mas é burro, mas nós é unidos. Gente, peraí, a gente vem de uma sociedade onde os valores estão mudando, por exemplo. Dani tinha dado um exemplo em relação à agressão de homens contra mulheres e que tem homens que também apanham. Mas você não precisa, óbvio que tem, tem mulheres que matam. Você já assistiu a série Mulheres Assassinas? Mulheres do Comando, Mulheres do Comando, Mulheres do Comando. Mulheres que matam? Mulheres que matam! Que rancopido dos caras! Paulinha, não seja. Por que que hoje é o dia... Não queira puxar o cara. Você sabe onde é o lugar de mulher? Sabe onde é o lugar de mulher? Você sabe onde é o lugar de mulher? Ai, Dani, fala. Onde ela quiser. Então, por que que hoje é o dia internacional? Lacrou. Lacrou. Obrigado, amiga. Lacrou, empoderou, moleque. Por que que hoje é o dia internacional da mulher? Porque elas estavam buscando seus direitos, se invindicando, e 100 mulheres foram queimadas dentro de uma indústria. É por isso que existe o dia da mulher. Sim, todo mundo sabe isso. Então é por isso que a gente... Não, é chato. Todo mundo sabe. O dia da mulher é todo dia, gente. Porque você é privilegiada, Marina. A Marina não concorda com nada. Mas tem muitas mulheres que não são. Ela é machista. Tem muitas mulheres que não são. Por que, Marina? Por que? Eu acho ótimo que o homem paga a conta. Acho ótimo que o homem vai lá, limpe, faça o que quiser fazer na cozinha, no telhado, onde seja. Que pague suas contas, que pague sua viagem, que pague minha viagem. Acho ótimo tudo isso. Eu não quero ter direitos iguais. Então, Marina, você é rica, branca e moira. Você é muito rica, Marina. Você nem mulher é. Você não entra aqui na discussão. Ela é muito rica. Só te falar. Isso se resume ao seguinte. Ao black heart. Quem é rico é feliz. Quem é pobre tá fodido. É isso aí. É isso aí. Mas não são todas as mulheres. Ô, Emílio. Boa. Ela é rica. Homens e mulheres. Ela é muito rica. Ou resumindo, então o Emílio é marxista. Ela é uma questão de quase. Ela é muito rica. Ela sempre estoura no Dutch Free. É isso. Ela passa no Dutch Free. Ela tem outro CPF, porque passou 500 dólares. É isso aí. A verdade é as mulheres. Eu não sou das mulheres que querem ser que nem você, porque eu quero ter o meu dinheiro pra pagar o que eu quiser comprar. Você é pobre, Alenita. Eu não quero ver o meu dinheiro. Ela viaja pra onde ela quer. Eu não quero pagar o meu dinheiro. Você tem que pagar na CVC em 10B. É maravilhoso. Entendeu? Ela é rica. Ela é muito rica. Ela tem prédios dela. Dela. Entendeu? Tudo é lindo pra quem é rico. Mulheres do poder. É isso aí. Aqui, na Uganda, onde você falou, na África, tem os ricos e tem os pobres. E nós, pobre bicho, nem vou te falar, viu? Fazendo peça de teatro. Pra cacete. Pra 30 pessoas. Gente, espetáculo sensacional. Porra, Emílio. Homenagem pro Dia das Mulheres. Desculpa. Hoje vai ser uma homenagem especial pro Dia das Mulheres. Hoje vai ser uma homenagem especial pro Dia das Mulheres. Hoje vai ser uma homenagem especial. Doas mulheres vão ser entrevistadas. No Shopping Morumbi. Sim. Porra. Que não é lugar de mulher, deixando claro. Por quê? Shopping. Não é? Lugar de mulher é em todo lugar. Isso. Sim. Todo lugar. 9 horas da noite. 9 horas da noite. É o espetáculo do Maurício. Escoece do Maurício Meirelles. Tudo bem? Gostei muito de vocês. De verdade mesmo. Parabéns. Ah, que era no teatro. Eu também. Apesar das brincadeiras da zoeira. É uma tina. É super importante. É assim que a gente muda, gente. É isso aí. Conversando, discutindo. É isso aí. Final de ano punta. Vamos junto. Então hoje tem o espetáculo. Como é que tá o Bordeiro? Bordeiro tá... Hoje tá faltando quantos ingressos, Daniel? 150. Tá faltando 150. O lugar são 190. Não tem 40, só mesmo. Mas tá faltando 150 ingressos. A gente quer fazer a segunda sessão. 150 ingressos. Vamos lá. É o seguinte. Eu totalmente devanei. Eu e o Daniel Zuckeman é um show. A gente até postou agora no YouTube que a gente fez um encontro do MC Lan com o Dudu Camargo. Maravilhoso. Maravilhoso. Hoje vai ser, sabe quem? Quem? MC Melody e Vanessa Jackson. Duas grandes mulheres. Boa. Grandes mulheres representantes do movimento. É isso. Nove horas da noite, Teatro Morumbi. No Teatro Morumbi. Tá todo mundo convidado. Ingressos do rápido.com. Como é que é o negócio? Sampa Ingressos. Sampa Ingressos.com tem o ingresso lá. Os primeiros 50 vão ganhar o Kipá do... Do Henry Sobel autografado. Kipá de papel. Do meu casamento. Kipá de papel. Kipá que sobrou do meu casamento. Hoje vamos analisar o bar mitzvah de Daniel Zuckeman. É isso. É verdade. Vai ter... Sim, orfânio brasileiro. Eu queria saber o seguinte agora. Se Amanda Ramalho, você que representa... Vai se pronunciar. As feminazes. Eu represento. Você que senta, deixa a calcinha à mostra. Eu. É, sempre com o perno aberto mesmo. Mamilão de fora. Eu. Eu não uso mais sutil. Aí também não precisa. Eu posso falar uma pergunta? Eu tenho uma dúvida, assim. Por exemplo, a mulher... Na minha vez. Tá vendo? Não, tá bom. Fala, fala. Na minha vez você quer falar. Mas eu sou mulher também. Vai, fala. Não, ela quer brigar. Fala. Maurícia. O que você quer que eu faça? Não, eu não quero nada. A minha posição. Eu tenho uma pergunta. Você falou, eu vou toda estribuxar. Se minha mulher sai com OB à mostra... Ai, que horror. Então, por exemplo, eu posso falar para ela... Amor, você está ridícula ou é tipo... Meu corpo, minhas regras, eu não posso falar nada. Eu acho que vocês são muito idiotas. Vocês fazem umas perguntas muito burras. Não, mas é uma pergunta. É uma dúvida. É uma dúvida. É uma dúvida. Ai, eu posso elogiar. É um rapaz. Ai, eu posso pagar a conta? Gente, tem muita gente que acha ruim. Mas tem gente que acha que isso eu vou falar. Olha, oi, querida. Mas, gente, pelo amor de Deus, comparar um OB com uma mini saia... Não, não, peraí. Não, mas a pouco... Não, peraí. Não, peraí. Eu não usava sutiã. É outra coisa. Mas eu não posso, como um cidadão brasileiro... É uma dúvida. Eu me agredi todo dia. Marvis, sua barriga está escrota. Mas ela acaba comigo. E eu sofro essa violência doméstica na minha cara. É um padrão. Olha só sua barriga escrota. Fez implante para cada mulher. Falou seu careca gordo. Seu careca gordo. E eu falei, eu não quero mais isso para mim. São uns 10 mil agulhadas lá. Olha o que ele fez. Mutilou a careca. Você dá risada, né, doutor? Mas ele não adiantou, né? Ele não adiantou. Vocês dão risada. Tá vendo aí? É bullying, porra. Muito bem. Amandinha, essa pergunta... Não, vocês estão viajando. Por que, Amanda? Ah, estou viajando. Vamos colocar por... Não, não, deixa a Amanda lá. Então fala. Por que a viagem? Pode falar. Porque as questões são muito maiores do que se pode elogiar uma mulher ou não. Isso é muito simples, gente. Bom senso. Se o cara é pedreiro, não. Tem muita mulher que não gosta. Você está falando que a mulher só gosta de cara rico. Não. Pode ser bonito, talvez. Entendi. Entendeu? Até onde vai o limite do elogio? Até onde vai o limite de você tentar ser... Bom senso, cara. Bom senso. Mas quem decide o bom senso? Você. Hã? Mas o meu bom senso pode não ser o suficiente pra você. Não, senso comum ela tá... Não, senso comum ela tá... Pra saber em quê. Se uma mulher está ali com o óbito e a moça... Se você puxar o meu braço, é lógico que não. Você tá encostando uma pessoa. Pelo amor de Deus. É uma pessoa séria. Mas se eu falar, Amanda, que bonita que você está hoje. Muito obrigada. E se eu falar, é, Amanda, que bonita que você está hoje. Ué, mas eu falo assim. Eu tenho esse problema. Eu nasci com essa voz. Volte pra escola de meninos educados. Então, mas o que você tá falando... Não, eu entendi o que você falou. Eu entendi mais ou menos o que vocês falaram. Os homens têm muito essa dúvida, né? O que é a paquera e o que é a sede. Cara, é muito fácil saber. É paquera? Quando os dois querem, é a sede comum. Pra você saber que o outro quer, você tem que dar um início. Mas cansei de ouvir. Nossa, amiga, o Fábio não chega em mim. Esse cara é viado. Não, mas chegar depende do jeito que você está. Mas isso aí também já é uma cultura machista da mulher. Não, não. Não, não. Também, também. O cara é mó viado. Ó, ontem mesmo, tivemos um episódio e vocês não repararam que aquilo foi machista durante o almoço. Uma pessoa que estava com a gente mostrou uma foto minha que me deixou muito chateada. Maravilhosa essa foto. Eu não pedia aquilo. Eu não dei autorização àquela pessoa, entende? Aquilo foi uma invasão. Mas eu gostei muito de ter visto. Porque vocês são ridículos. Então, e apesar da barriga do carioca, ninguém mostra a foto dele, né? Na hora do almoço, entendeu? Essa que é a questão. Mostramos a hemorroida dele. Mas na hora do almoço, mostra a foto de quem? Dela. Mostra a hemorroida dele. Nós mostramos a hemorroida dele. Ele pode mostrar a barriga dele. Você hemorroida é pior. Isso aqui é uma gentileza mostrar a foto. O cabide pode colocar a foto da Amanda. Só está faltando a breja. Deixa eu falar sério. Que foto foi essa? Deixa eu falar sério. Não te interessa. Vocês estão achando que descambou muito a conversa? Descambou? Não, eu acho que assim... Eu cheguei, Fiam. Os homens, os homens, já passei muito por isso, assim. Nas discussões, quando a gente tenta aprofundar os assuntos, começa a desviar, porque eu acho que, sei lá, dá um certo nervoso, assim. Eu acho que existe uma confusão muito grande, por falta justamente, como a Amanda falou, de bom senso, né? Porque assim, todos nós podemos cometer violências uns com os outros. Por exemplo, se eu posto uma... Eu não posso postar uma foto do meu filho que tem 16 anos, porque ele não quer. E eu não posso, como mãe dele, desrespeitar a vontade dele. Então, no aniversário dele, falei, filho, vamos postar uma foto? Ele, não. Falei, posso postar uma foto do seu bolo? Ele, do bolo, pode. Então, assim, eu pergunto pra ele... Que foto triste, desculpa, né? Não, 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 mas eu pergunto pra ele, é um exemplo só. Eu entendi, é onde é a liberdade, é onde ele quer. Então, esse negócio de postar, 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 e mostrar, todo mundo fotografa tudo, eu acho assim, que a gente tem que ter respeito, tem que ter bom senso. Eu não posso postar uma foto... Claro, claro. Antes de eu tirar uma foto com você, eu pergunto, posso tirar uma foto com você, Miriam? Posso postar essa foto? Mas isso aí, mas isso aí, deixa eu falar uma coisa. Não sei se vocês concordam comigo. Isso aí não é uma questão de machismo, de paternalismo feminino. É coisa de nego chato. Tem nego que é chato, tem nego que é inconveniente, chato pra caramba. Tem mulher chata também. Tem. Muita mulher chata. Tem gente mal educada e que não respeita o espaço do homem. Exatamente, exatamente. Agora, isso acontece muito, eu acho, mais com os homens em relação às mulheres. E é isso que as mulheres estão dizendo também. Ok, se você tá num bar tomando um drink, chega uma pessoa e senta do seu lado e fala, posso te pagar um drink? Ok, isso não é assédio. Eu posso falar, pode, e a gente continua a conversar, ou eu posso dizer, não, obrigada. E ok, né? Não, insista. Mas assim, por exemplo... É diferente da pessoa chegar e falar assim, nossa, tá sozinha. Não tem, não... Eu concordo com o negócio da mini saia, pô. Toda mulher tem direito de usar biquíni se ela quiser na balada. Eu acho que tem. Mas não tem uma coisa do tipo, tem loucos lá fora, que é normal talvez um pai querer proteger sua filha e falar, filha, eu acho que não seria adequado, assim como eu também não seria adequado você e com 150 mil reais em barras de ouro andar numa festa. Tipo... Mas aí tem muita confusão que muita gente fala assim, mas e o meu pai me oprime? Porque eu tenho que ir do jeito que eu quiser. Mas isso é um cuidado também. Mas sabe qual que é? E aí fica esse bom senso. O pai, ele precisa falar não só com a menina, ele precisa falar com o menino. A gente precisa educar os homens a não violentarem as mulheres, a não agredirem. Mas o caso do cara é pai da menina. A entenderem o que é consentimento. O cara é pai da menina. Ele sabe que ele tem... Pensa na cabeça do pai que tem uma preocupação com a menina de tipo... Mas o problema é focar na menina. Porque quando você chega na delegacia pra dizer que o cara fez isso, fez aquilo, passou a mão, não sei o quê, vão fazer um milhão de perguntas. Ah, mas por quê? Mas a menina sai. Agora quando você chega lá com a barra de ouro, fala, ó, tava andando tal com a barra de ouro, me roubaram, tô com o Rolex aqui do ano, moro nos jardins, o delegado não vira pra você e fala, por que que você tá com o carro do ano? Por que que você tá usando o Rolex? Por que que você mora no jardim? Não, tudo bem. Você tá provocando aí a galera. Entendeu? Mas você não acha que esse pai, ele não é um opressor porque ele tá tendo um cuidado às vezes com uma filha? Não, ele tá reproduzindo. Ele tá reproduzindo o que ele aprendeu. É natural. É natural. Só que assim, ele também precisa parar pra perguntar se tá no comportamento da filha dele a violência. Cara, acabei de falar pra vocês, o lugar onde a mulher mais sofre violência no Brasil é dentro de casa. Então assim, se isso fosse verdade, e esse pai precisa parar pra pensar nisso, porque isso faz parte de quem ele é como homem também, dentro de casa, que papéis ele desempenha dentro desse lar, e isso também precisa ser falado. Você se arriscaria a ser mártirinho no jogo do Corinthians e Palmeiras de minissaia? Eu vou, eu ia no tobogã, eu sou corintiana, roxa, eu ia no tobogã, não ia no tobogã. Você vai lá na numerada, vai, o que que você vai? Você arriscaria? Não, mas isso, cara, isso não... A gente foca na vítima, a gente não foca na pessoa, isso é um problema. Mas a gente se foca na loucura, o meu ponto é esse, tem uma loucura acontecendo lá, de homens, mulheres, de assassinato, do Uber, estuprar o outro. Então, mas se fosse assim, se fosse assim, a mulher de calça, a mulher de calça, sem minissaia... Não seria estuprada. Não seria estuprada, a mulher que não bebe, que não vai no futebol, também não seria estuprada, e ela é. Então assim, essa desculpa, o foco tá errado, cara. Não é desculpa, eu tô falando assim, você entende o pai que faz isso. Não, claro, ele tá vindo desse lugar, que lugar? Por que que ele tá achado como um opressor? Dessa sociedade, machista. Mas ele não tá sendo um opressor. E culturalmente ele foi ensinado dessa forma. Ele foi ensinado, ele tá reproduzindo... E de outro lado, ela tá falando, por que que esse pai não ensina um cara a se comportar na balada também? É cultura, é cultura. É da mesma forma, a mãe poderia dizer isso também. A mãe poderia dizer, você não vai, não precisa ser o pai, vamos botar a mãe, tá? Fica mais fácil até de ver. Gente, olha só. Ah, não pode ser de ensaio. A mãe tem, deixa eu falar. Cada família, cada família tem o seu modus operandi. Mas precisa mudar, Carinha. Calma, já está mudando aos poucos. O que ela falou, as coisas... A gente já sabe, a gente já sabe. Eu sou um moleque do meu tempo, filho tomava porrada, bicho. Eu tomava chinelada, porra. Isso era uma coisa normal, porque chinelar era educar. Meus filhos, hoje, nunca tomaram um tapa. Tomam um soco na cara. Peraí, peraí, peraí. Não precisou vir uma loucura. Tiramos o chinelo. Tiramos o chinelo. Alto cinto. Tiramos o chinelo. Peraí, peraí, vamos chegar lá. Tô logo uma coisa de papelada. Também chinelada roda, porque a gente fazia merda na rua. Na cabeça da minha mãe. É isso, obrigado. Na cabeça da minha mãe. Chinelada era educar, era um corretivo. Era assim mesmo. A Juliana Milho, você sabe que homem... Vai mudando, vai mudando. Essa cultura. Vai evoluindo. Essa cultura. Embora evoluí, galera. Está errado. Deixa eu falar para vocês uma coisa. Isso é uma evolução. Isso aí é assim. A gente tem um pouco de calma. Se não vira uma pessoa, isso acontece. Fica uma coisa muito chata, às vezes. Que você usa um artifício e por trás dele tem um monte de coisa envolvida. Sim. E é isso que a gente tem que ser transparente. Mas essa cultura... Então, mas até mudar tudo, né? Leva um tempo. Até mudando. Já mudou. A gente tem que falar. Tem que declarar. Essa cultura, essa cultura, essa cultura, ela é prejudicial também para o homem. É, porque ele passa vergonha, né? Não, não é que passa vergonha. Por exemplo, quando você entra num colégio, você está na tenridade, seus sete, oito aninhos, você entra e vai... Educação física. Vai jogar o futebol. Tem o professor, o técnico, não é? O coaching, que lá está. Aí você pega a jogada, ele vira para você e fala... E aí, meu, vai jogar assim que nem uma menininha, porra? Seja homem, rapaz. Quantas vezes eu ouvi isso. Ela é uma bola, a hora e não pode. Quantas vezes eu ouvi isso. Meu professor de educação física, sarado, maravilhoso, maravilhoso. E é daí que vem a mofila. Professor Bazuca. Professor Bazuca. Ele gritava pra mim, vai jogar com uma menininha. Com aquela bermuda que você sabe... Emílio, vai ser assim agora. Sarado, queijo. Sabe como é que vai ser? Professor lindo. Tem um reverbei, Emílio. Veja o professor Bazuca. É mesmo um reverbezinho aí? Não, não tem. Eu acho que é assim, ó. Oi, tudo bem? Quer namorar comigo, moça? Muito bem. Mas, Emílio... Olha, eu queria agradecer muito a presença. Eu sei que é genente. Obrigada no seis pelo convite. Ô, doutora, você achou que a gente brincou muito? Você passou pelo seu... Saiu do foco, eu achava. Olha, eu acho que eu não esperava menos de vocês, Emílio. Eu já vim preparada, entendeu? Porque vamos combinar... É porque... Ela tira uma faca da bolsa. Vocês fazem uns comentários nesse programa que, pelo amor de Deus, é muito machista. Graças a Deus. Hoje vocês pegaram leve, ainda bem, porque senão o negócio... Ah, então se liga nessa agora. Se liga agora. Se liga agora. Vamos lá. Se liga agora, não. Se liga agora, não, que eu tô aqui. Só amanhã, pelo amor de Deus. Pega um café pra gente. Você vai voltar mancando pra casa, gata. Pelo amor de Deus. Só amanhã. Por favor. Vou ter que limpar lá. Só queria dizer que eu estou com as minhas seguranças lá fora. Tirando as brincadeiras aqui da gente, eu quero lembrar, se você quiser conhecer o trabalho mesmo, que é muito importante, todo mundo sabe da importância desse trabalho, desse momento que a gente tá vivendo, o Facebook da doutora é facebook.com.br, rede feminista de jurista, e ela chama-se Marina Ganzaroli. Instagram também, Mari Ganzaroli, sempre à disposição para tirar dúvidas jurídicas LGBT, minorias, essa palavra que o carioca odeia tanto. Não, não odeio. Eu acho que vocês... Pautas marxistas. É, é pautas. Exatamente. São pautas marxistas. Não odeio. Não vem botar ódio na minha boca, não. Direitos das mulheres. Pautas marxistas. Direitos dos gays, das lésbicas, das três, das bissexuais, bissexuais. De tonoria, pacacete. Direito de todo mundo. Todos nós temos direito para os aleijos. Direito para todo mundo. A Sandra, ela tem a operetinha do Sapato Falador, é o espetáculo, domingo às três da tarde, leva a molecada no teatro Eva Hertz, aqui na Paulista, no domingão a Paulista está fechada, é gostoso, você vai lá, vai se divertir, compre o seu ingresso, ingresso.com. E se vocês me permitirem, depois de tanta discussão, eu gostaria de terminar com a frase do imperador Marco Aurélio. Vê lá, hein, vê lá. Marco Aurélio foi imperador romano e ele tinha uma frase muito bonita, e ele dizia o seguinte... Lacrei. Não. Ele falava o seguinte... Tão bom. Às vezes, você ganha muito mais com o sorriso do que com a lâmina da espada. Uau. Então, com essa frase de Marco, você prestou atenção? Você não prestou atenção bosta nenhuma. Porque você está pensando em outras coisas que eu sei, em Rony. Sim. Então, com essa frase bonita, eu quero agradecer a presença encantadora. A gente fica muito feliz de ter mulheres tão legais conversando com a gente nesse dia, que é um dia principalmente de luta para as mulheres. Parabéns. E bora para a Paulista depois lutar pelos direitos das mulheres, que hoje ainda é oito demais. Eu posso falar uma frase de uma letra de música da Operetinha? Lógico. Você quer deixar lembrar. Porque eu acho que é uma coisa bem legal e nós fizemos as músicas para o espetáculo e aí tem uma música final que diz assim... Só ser gente boa, ter respeito e ser gentil com as pessoas, ser calmo, feliz, confiante, ser de verdade uma pessoa elegante. Aê! Muito bem! Muito bem! Gente fina e elegante. Muita que importa, nós só vai ali e volta já. Mores, dito isso, chegamos à seguinte conclusão com o nosso papo de hoje. Marina é rica. Marina é rica. E acabou. Ela é feliz. Ela não tem problema de machismo. Ela não está nem aí. Ela não está preocupada com quem vai ser o presidente, quem não vai ser presidente, se o cara é comunista, se o cara é do Bolsonaro. Ela não está nem aí se é machista, se não é. Está na telha, ela pega um avião aqui e vai lá para as ilhas. E cala a boca da sociedade, né? Faz o negócio. É isso aí, Marina. As ilhas marinas, ela tem uma ilha. Vai para as ilhas cabaças. Vai lá para as ilhas cabaças, fica lá, toma um sol, toma um negócio. Jeba linda. Estou estressada, Dubai. Isso. Ou vai para Paris. Ah, estou com o saco cheiro, vou para Paris lá. Vou ver um show em Paris. Isso. Vai para Guarulhos, pega o avião. Nossa, lamentável. O ingresso em Paris está ao olho da cara. E volta. É. É reclamação. É isso aí. Então os ricos não estão preocupados. Os ricos não choram. Não tem problemas. Os ricos não choram. Muito bem. E o papo de tiozão nós vamos fazer quando? Quando você quiser. Porra, quer começar agora? Fiz Sinteco. Eu estou sem. Hoje eu estou sem. Você fez Sinteco? Fiz Sinteco. Liga. Porra. Sinteco eu Sintequei toda a parte do piso. Você devia colocar Bona. É melhor. É mais caro. Ah, mas Bona tem um problema, Emílio. Bona? Porque tem um Bona agora que não risca. É fosco. Porque o que brilha risca muito. Tem que falar com o Edgar. Posso falar? Olha na Leroy Merlin. Eu posso arraspar o que brilha? Não, não. O que risca é o que brilha. O problema é infiltração. Tem que fazer a manta. Vou explicar com cuidado. Fui pedir uma empresa, um orçamento. Sabe? Para ver por quê. O que brilha é risca. Passaram uma vez por semana. Minha funcionária passou do Zuzia. Brilhou e risca. É. Doze pau, bicho. Doze pau. Vai na Leroy Merlin que está com a promoção. Final de semana. Ah, aqui na custa doze pau, afirma. Você ganha um abajur. Final de semana tem festival de sopa lá em Penedo. Vamos marcar. Ih, mas Penedo está destruído com a chuva, lindo. Vai ter caldo de palmito. É. Sério mesmo. É um chalé maravilhoso. Estou sem repertório. Sem repertório para o tiozão. Eu estou sem repertório. Porra, Clóvis. Casou, virou viado. Porra, Clóvis. Olha, eu quero dizer o seguinte. Você está com cobertor no umbigo aí. O Fernando. Muito bem. Ó, vai falar do espetáculo? Vamos. Vou filmar para passar para o pagamento. Como é que está o crossfit? Vou filmar. Ó, hoje nós teremos o espetáculo de Maurício Meirelles, Daniel Zuckerman, no Teatro Morumbi. Fica no Morumbi Shopping. É uma peça espetacular. Tem convidados, tem cenário. É uma coisa sofisticada. Sim. Você pode assistir o show hoje comprando seu ingresso agora em ingressorapido.com. O que seria um ingresso demorado? Por que que não tem um ingresso demorado? É um ingresso que você compra depois da peça. Demora muito para chegar. Você compra para a sexta e a peça foi quinta. Esse é o ingresso demorado. Demora. É mais barato. É mais barato. O Dia da Mulher, a gente vai chamar duas representantes do movimento feminista. Nossa, não, gente. Sim, MC Melody. Que chato. A MC Melody. Cala a boca. É verdade. MC Melody, Marina vai estar também, né? E Vanessa Jackson. E teremos um camarote com os amigos do Neymar. Sim. Galera do Gil Cebola vão estar no nosso camarote. Já fechou. Vai ser um show. Léo Vindic. Muito bem. Ah, não, mas não vai ficar falando isso. Amanda Ramê. Ela vai estar também hoje. Eu sinto que você está com o seu senhorio. Sim, Vinícius. Oi. Sinto ela comportada. Não, não estou comportada. É que, tipo, vocês falam muito essas coisas. Daí eu vejo tanta besteira, eu fico quieta. Eu fico triste. Você é dona da razãozinha. Não, mas você lembra de ontem? Então, é aquilo. Aquilo é machismo. Sério? Isso. Você ficou mal com aquilo? Você não sabia, mas aquilo é machismo. Ah, chorar. Eu não estava. Tudo é lenço, agora tudo é machismo. E sabe quem fez? A pessoa que você mais odeia no mundo. Nossa! Eu estou defendendo ele. Deixa eu falar uma coisa para você, minha querida. Deixa eu falar uma coisa para você. Paulão. Ah, mas esse aí é... Não, agora você muda. Deixa eu falar uma coisa para você. Posso terminar com outra frase? Eu tenho uma... Uma frase do Pelé. Eu vou terminar com outra frase. Não é de Marco Aurélio. Eu sou defensor das mulheres. De Bolsonaro. Vamos falar sobre feminina e Bolsonaro. Frases são importantes. É isso aí, eu de alguém. Bolsonaro. Hoje é dia da galera. O Flávio Bolsonaro. Vou lá, vai lá e dá um pau nele. Vamos medalhar. Nunca vai ter na história, segundo o Bolsonaro, tem uma frase entre aspas, assim, do Bolsonaro no futuro. Mas maravilha. Vou dar um pau. É. Frase. Mas e se ele não resolver lá? Pô, vai lá e dá um pau nele, pô. Gente, vamos... Doutor Jani comemora o Dia das Mulheres no dia 1º de abril. Pode falar, meu querido. Vou mandar um beijo especial para minha chefe, Tutu. Tutu. Maravilhosa. Tutu. Estou com saudade já. Primeiro dia de férias. Na verdade, eu fui ontem trabalhar porque eu esqueci. Tutu, um beijo. É isso aí, é isso aí. Grande Tutu. Ó. Tutu é um clássico. Frase. Estou esperando. Uma frase estoica para você não se preocupar mais com nada na sua vida. É. Presta atenção. Vou dizer para você o seguinte, Amanda. Algumas coisas na vida você pode controlar. Outras você não pode controlar. Então, não gaste sua energia com as coisas que você não pode controlar. Ou seja... Eu entendi. Ou seja... Infiltração vai no Edgar. Deixa a infiltração. Se a infiltração... Juntas homocinéticas. Uma manta térmica. Então, filha. Maravilhosa, viu? Não se preocupa com isso. Gaste sua energia só com as coisas que você pode. Certo, Marina? Certo. É isso aí, bichão. Eu estarei em Niterói amanhã. Opa, Carioca. Niterói amanhã. Estarei em Niterói. Certo, Abel. E exatamente, sessão extra, sábado, às nove e meia. E estarei em São Paulo na outra semana, aqui no teatro, aqui do Vila Lobos. Sabe o teatro do Vila Lobos, Emílio? Sim. Olha, no Shopping Vila Lobos. No dia 24, estarei em São Paulo, viu, Emílio? Está fechado. Está bom? Ah, e é o teatro que o Tim Maia morreu? Não, o Tim Maia passou mal no teatro municipal. O teatro Abel é um teatro de um colégio, chamado Colégio Instituto Abel, colégio muito tradicional. E eu estarei na Ópera de Arame, em Curitiba, sabe? Ai, que chique. Fiz lá o melhor lugar do Brasil. É isso aí. Dia 17, eu estarei na Ópera de Arame, Emílio. Dia 17 de? Agora, sem sábado que vem, na Ópera de Arame, em Curitiba. Ok. E São Paulo, dia 24. Deixa eu falar rapidão. Murilo Couto quer participar do Papo de Tiozão também. Murilo Couto? Mas ele não é Tiozão, o Murilo. É o Murilo. É mendigo. O Murilo não jogou Mega Drive, linda. É, ele da minha idade. Ah, mas ele não é Tiozão. O Murilo é um mendigo. O Murilo anda descalço. Papo de Maia. A gente pode morrer também. O Murilo anda de Moncacim sem leio. Murilo é só genial. Vamos almoçar ali no Asnobio, porque tem um torrone maravilhoso. Vamos, vamos. Muito bem. Vamos, Marina. Vamos. O que você achou do Papo? Chato. Seria melhor falar de boço. Rica, 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 rica. Olha o assédio. Olha o assédio com a amiga. Terminou. Mas já terminou. Terminou. E eles não desistem. Se já terminou, vamos acabar. Já está na hora de encerrar. Para quem já almoçou, pode aproveitar e sair para cagar. Acabou mesmo. Acabou. Acabou mesmo.